Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera estamos aí hoje né, aqui no PC Game Pass Pra trazer pra vocês não só conteúdo de PC Mas também de Xbox Series X e S, Xbox One Com o Xbox Game Pass nos consoles também Então esse vídeo é pra você que tem aí a assinatura Xbox Game Pass Seja no PC ou seja no console E nós vamos falar de dois assuntos aqui O primeiro é dos jogos que estão deixando o PC Game Pass e o Xbox Game Pass E também vamos falar dos jogos aí que estão chegando Tem muita coisa boa chegando nesse mês de outubro de 2023 Beleza? Galera vamos começar aqui mostrando o menu do meu Xbox Series Pra gente poder falar um pouquinho a respeito do Xbox Game Pass aqui Nós temos aí, como vocês estão vendo O Xbox Game Pass que está tendo jogos chegando aí Que a gente já vai falar sobre eles Mas também galera já tem jogos saindo E eu quero trazer pra vocês algumas recomendações Dos jogos que estão saindo aqui no seu Xbox Nós temos aí três jogos que eu recomendo desses quatro Que estão deixando o Xbox Game Pass E só que no PC nós temos mais jogos saindo Deixa eu colocar aqui pra que vocês possam ver legal aí Mas nós temos mais jogos saindo no PC do que no console Então por exemplo aqui nós temos esse jogo Que é o Shazen Yoh E esse Overhelm Que são os dois jogos extras Que estão deixando o PC Que dia vai sair aliados? Esses jogos todos aí Vão sair dia 16 Agora de outubro de 2023 Beleza? Agora quais jogos eu recomendo desses aqui? Quais que eu conheço ou já ouvi falar E que parecem ser legais? Vamos começar pelo que eu não joguei Mas alguns amigos já me recomendaram Que é o The Legend of Tearding Que é um jogo pessoal De beat'n'up Como que que é isso? Beat'n'up Aqueles jogos de briga de rua Tipo aquele Tartarugas Ninja Ou os jogos clássicos da Capcom Tinha muito jogo clássico também De briga de rua De beat'n'up Da Capcom lá Nos fliperamas e tal É naquela pegada de jogo De fliperama mesmo Esse jogo aqui Segundo o How Long to Beat Ele está pra Você zerar em 6 horas Mais ou menos 6 horas De 5 a 6 horas E pra você completar 100% 11 horas Segundo o How Long to Beat Porém galera A gente não sabe exatamente Se isso se aplica pra todo mundo Tem gente que demora mais Tem gente que demora menos Do que essas horas Então talvez dê tempo de você zerar aí Dependendo do seu tempo de jogatina Talvez dê tempo de você fazer aí Pelo menos o zeramento do jogo Até o dia 16 Beleza? Outro jogo dessa lista Que tá saindo Que eu recomendo Meus queridos amigos É o Turnip Boy Galera O Turnip Boy É um jogo bem legal Bem divertidinho Fácil de fazer o 100% Também Eu joguei ele Nesse jogo você é um nabo Né? E aí você É uma história bem engraçada A história desse nabo O pai dele Enfim E um prefeito Que tá cobrando umas taxas dele Ali Pela casa dele E tal No final tem um plot twist Da historinha Mas o legal é que o jogo É um jogo dinâmico É um jogo divertido É um jogo que em pouquíssimas horas Você consegue terminar Então até o dia 16 Você tem aí 13 dias pelo menos Né? Pra você jogar esse jogo Você consegue jogar E fazer os 1000G Tá? Eu acho que eu não demorei Eu não demorei 6 horas Pra fazer os 1000G dele Tá? A Turnip Boy Tá aqui ó Com uma estimativa Segundo o How Long To Beat De fazer 100% Em 3 horas Se o cara for muito bom Eu não fui tão bom assim Eu acho que eu demorei Um pouquinho mais Não lembro se eu demorei 4 ou 5 horas Tá registrado lá Na minha Gamer Tag Tá pessoal? Mas é um jogo que eu já fiz Né? O 100% Ó Tá até aqui Mostrando né? As conquistas que eu já abri Já abri todas E é isso aí pessoal Esse é outro jogo Que eu recomendo Que eu joguei E dá pra zerar rapidinho Aí E é um jogo curtinho Pra quem tá procurando Um joguinho curto E divertido É um jogo legal Tá com legendas em português Se eu me lembro bem Né? E é muito bom o jogo Muito divertidinho A historinha é bem legal Outro jogo que eu recomendo Dessa lista aqui É o Track to Human Tá? O Track to Human Né? É um jogo Mais também Numa pegada É... Entre aspas Hack and Slash Com um beat'em upzinho Né? Ali e tal Onde você É um jogo em preto e branco Tá galera? Acontece tudo em preto e branco Você é um samurai Né? E aí você vai Passando Batendo nos inimigos Com um certo desafio Tá? Esse jogo Tanto você pode jogar Né? Todos esses jogos Tanto no Xbox Quanto no PC Esses que estão saindo Esse aqui também É um jogo curto Pra você que tá buscando Um jogo curto Talvez dê pra gerar Os três jogos Aí ao longo desse mês Né? Ao longo desses Treze dias Que você tem pra jogar Segundo o site How Long To Beat Aqui né? Que tá mostrando pra gente São doze horas São doze horas Esses são os jogos Ok? Agora vamos falar dos jogos Que estão entrando Tanto no PC Game Pass Quanto lá No nosso querido Xbox Game Pass Ó Como eu vou mostrar aqui Pra vocês no Xbox também Nós temos aí Jogos entrando E quais são esses jogos E quais são as datas Né? E a gente tem então aí Né? O Gotham Knights Chegando hoje Dia dois do dez É... Mais tarde ele chega Tá? Então hoje ainda Você já vai poder jogar O Gotham Knights Que é um jogo Que eu recomendo bastante Que também fala Eu acho Deixa eu ver Aqui não fala Aqui não fala O tempo, né? De jogo Nem nada Mas não é um jogo curto não Tá? Vai demorar umas horinhas Pra você zerar ele Tem vídeo aqui no canal Falando sobre ele Recomendo que vocês joguem É um jogo muito legal Muito divertido Com uma pegada diferente Do que você já viu Dos jogos do Batman Ok? Não vai jogando Pensando que é O Batman Arkham Não é É diferente, tá? O jogo é dublado Muito bem dublado Diga-se de passagem E um jogo com bastante Qualidade sim Bastante divertido Né? Tá rodando com um gráfico Muito bonito Tanto no Xbox Series S Quanto no Xbox Series X E é sim um dos jogos Que eu recomendo pra vocês Nessa nossa lista De jogos que estão chegando aí Ao PC Game Pass E ao Xbox Game Pass Beleza? Nós temos aqui também Outros lançamentos chegando Mas eu vou falar mais daqueles Que eu estou com expectativa Um pouco mais alta Tá chegando esse Lamp Lighters League Que eu não sei do que que é Tá, pessoal? Mas tá chegando aqui também O Forza Motorsport No dia 10 agora Dia 10 de outubro Já vai marcando aí Na sua agenda Falta 7 dias pra chegar Esse jogo Forza Motorsport É um jogo Pra quem gosta aí De jogos de corrida Com... Sem ser estilo arcade Né? Aquele estilo mais simulador Se você gosta Essa é a grande promessa Do Xbox Pra gráficos de próxima geração A gente já viu Algumas coisinhas Na internet Né? De gameplay Realmente tá muito bonito Né? Vamos ver se se aplica Aqui no nosso Xbox Series S No nosso Xbox Series X E tá aí chegando Pra você que gosta De jogos de corrida De simulação Né? É um bom simulador aí Aparentemente Tá chegando pra gente Temos aqui também O Juscent Dizem que é um jogo Bem legal Ainda vai chegar Mas o marketing Desse jogo Promete bastante Né? Então acredito Que seja um jogo bacana Deixa eu ver se aqui No mostrar tudo Tem mais Tinha mais jogos Aqui chegando Não são só esses Né? Tem esse Red Bangers Que eu não sei Do que que é O Dungeons 4 Também não sei Do que que é Mas esse também Só chega no mês 11 Né? E vai chegar também No mês 11 O Persona 5 Tática E o Persona 3 Reload Tá? Mas isso aí Vai ser lá Pro mês Pro mês que vem Ou até ano que vem Esse aqui no caso Enfim Então meus queridos amigos Você que tem PC Game Pass Está muito bem servido Com os jogos Que estão chegando Você que quer ter Um pacote mais completo Do Game Pass Procura assinar O Xbox Game Pass Ultimate Né? Que ele traz pra você Bastante valor Agrega bastante valor Podendo você Jogar online Né? Você que está no console Jogar na nuvem Você que está no PC Acho que nem precisa De assinatura Pra jogar online Mas você que quer jogar Às vezes no celular Ali e tal Você pode usar a nuvem Com o Xbox Game Pass Ultimate Além de poder usar No PC e no console Né? Vai poder jogar Em qualquer plataforma Aí praticamente Que tenha cobertura Do Xbox Game Pass Beleza? Basicamente Meus queridos amigos Esse é o nosso vídeo Então Né? Um sobre os jogos Chegando aí no Game Pass Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui